Então, gente, são tantas coisas que eu queria dizer, mas acho que se eu fizer vídeos muito minutos demais, eu imagino que eu vou cansar as pessoas. Hoje eu fui no show da Paula Fernandes aqui em Guimarães, no dia 8 de novembro de 2014, acabo de chegar, já passou minha euforia por um lado. Eu sei que muitas pessoas não vão concordar realmente com a minha atitude, como provavelmente não concordaram na hora que eu fiz. Podem dizer que eu sou louco, podem dizer que é uma atitude de fã louco, obcecado, de maneira nenhuma, jamais seguiria, nem correria atrás, nem me importa. A minha única atitude hoje no show da Paula Fernandes foi a indignação, e eu acho que representa, na verdade, indignação, e eu queria, na verdade, começar uma linha de pensamento do qual, vindo de uma raiz mineira, de uma família mineira, eu sou muito, fui muito pobre na minha infância e sigo sendo, não sou rico, graças a Deus, eu sou uma pessoa que batalho e luto pelos meus objetivos. Aqui na Europa, morando na Espanha há quase 10 anos e agora recente na Alemanha, enfim, outra história. Enfim, eu já falei num vídeo anterior que eu coloquei, expliquei bem que eu tive com ela duas ocasiões e é uma pessoa que falta totalmente carisma na pessoa dela, pelo menos comigo e com muitas pessoas, é que não é somente eu que observo essas questões da Paula Fernandes. Muitas pessoas, na saída eu estive com ela no Porto, depois estive no Brasil, no Cachoeiro do Tapimirim, tive acesso, do qual eu agradeço o empresário dela, o Matos, até de coração, queira ou não aceitar, mas é de coração, por ter me dado a pulseira de acesso e a segunda vez, uma vez mais, ela foi uma pessoa insensível, uma pessoa super fria, super antipática mesmo. Então hoje no show a minha pergunta era essa realmente final, era por que que tu é tão antipática com tantos fãs, entendeu? Vindo de uma situação, por um lado que se conhece, né? Eu me identifiquei muito contigo, te dei uma carta no primeiro show quando eu estive no Porto contigo e eu me identificava, em relação, eu contava agora o meu amigo no carro de volta, de Guimarães ao Porto, eu me identificava com a questão de você ter sido humilde, de você ter sofrido depressão, eu também tive as minhas depressões, do qual, graças a Deus, já superei. E uma pessoa alcançar a fama sendo brasileira, porque rica você não deve ter sido na sua vida, né? Então, a humildade, é para prevalecer a humildade das pessoas, entendeu? E eu acho que, eu não sou ninguém, eu não quero mídia, eu não quero aparecer de coração, se me podem me convidar, provavelmente, se fosse o caso da minha atitude, a Tim ou a Hebe, que já está no céu, sei lá onde, não, era uma pessoa querida, estou meio nervoso ainda, mas já está passando, não vale a pena mesmo. A Hebe ou quem fosse, não, eu só queria que essa mensagem tivesse chegado a você. E já não me indigna mais, porque eu fiz o que eu tinha, fui quatro vezes ver você, Porto, Cachoeira de Tapimirim, Espírito Santo, que é o meu estado, Luxemburgo, que coincidiu, e hoje em Guimarães e tal. Não vale a pena, e eu só queria dizer que eu acho que a sua máscara, pelo que eu vejo de poucas reportagens, também não perco o meu tempo da minha vida pesquisando a sua vida pessoal, não me interessa mesmo, sabe? Eu gosto de você musicalmente até, e o que ficará realmente é musicalmente. Tampouco eu queimarei CDs, entendeu? Eu continuo aqui. Esses foram realmente os meus últimos erros que eu te dei, porque pra quê? Eu vou baixar da internet, sou contra a pirataria, mas no seu caso, querida, você não merece realmente nem isso. Então a minha pergunta era, que eu não finalizei, eu não fiz, na verdade, será que no fundo você é uma pessoa que é o maior folga, porque, filha, as suas reações são horrorosas, e isso já está refletindo, está repercutindo. Uma coisa que eu queria englobar, eu estou falando assim agora mais porque sobe um pouco a raiva, eu queria falar um pouco mais com o coração e em outros momentos eu falarei. Eu queria te dizer que, sabe, é muito bonito subir, você tem 20 anos, toda a sua trajetória, o pouco da sua biografia que eu conheço, mas, filha, se você não prevalecer a humildade, ou se você não prevalecer, não for humilde, principalmente com nós, que é quem damos os seus euros, os seus reais no Brasil, eu espero que você, pro resto da sua vida, de todo o meu coração, porque eu não tenho inveja, o sentimento do qual a minha mãe me desproveu, graças a Deus, é de inveja, de... não sinto. Por mim, você pode ter aviões privados e coisas que, pra mim, me dá exatamente igual. O que eu realmente não gostei e me senti muito chateado é com a sua falta para com os seus fãs, entendeu? Então, só saiba isso. Vim de onde vim, não vou me despir, porque seria, entendeu? Vim de onde eu vim, de vitória do Espírito Santo, sabe? Com toda a humildade do coração. E aqui, ó, sou uma pessoa que sou, era o seu fã, mas só tem um coração e sou de carne e osso. Entendeu? Então, preste atenção e trate os seus fãs com um pouquinho mais de carinho. Depois falarei mais a respeito disso. E aí Obrigado.